Pirinai com os móveis, eu tava comentando aqui com o Jorginho, ele tava dizendo Jani, eu não paro de trabalhar. Trabalho sábado, domingo, feriado, faz muito bem, Jorginho. Faz muito bem, claro. Por que que ele tá trabalhando assim? Porque ele tem qualidade naquilo que ele faz. Porque ele faz, inclusive, cozinhas, faz os armários tudo direitinho, se for trazer a medida, eles vão fazer pra você o projeto, pra você ter uma ideia de como vai ficar. E as portas essas aqui, por exemplo, que vocês fizeram, é tudo em pós-forma, né? Está em pós-forma, madeira mesmo, nada de aglomerado. Nada de aglomerado, olha, os puxadores são importados, as dobradiças, as corrediças, são assim, excelentes. Deixa eu puxar essa gavetinha aqui, só pra você ver, olha, como corre fácil, né? Isso é importante a gente ter numa cozinha, pra não ficar despencando, caindo. E tem outras opções também, eles fazem estantes, pra sala, se você quiser, armários pra quarto. Essa cozinha aqui tá completa. E como é que vocês fazem? Em prazo de pagamento? Vocês parcelam? Como é que funciona? Nós fazemos tudo até em seis pagamentos sem juros. Até em seis pagamentos sem juros. E no acabamento que você quiser, tá? Essa cozinha aqui, por exemplo, a pessoa escolheu na cor branca, mas tem outras cores também, puxador, enfim. Eles fazem pra você do jeitinho que você sonhou, daquele jeitinho que você imaginou ter a sua cozinha pra ficar tranquilo. Agora, armário pra quarto, você pode até conferir agora na sua telinha, eles fazem também com vários acabamentos. Pode ser em pau afim, como esse tá podendo conferir, inclusive com as dobradiças muito bem feitas. Um acabamento bem legal também, né, Jordi? E pode ser em cerejeira, pode ser mogno, palmarfim, pátina, todas as madeiras nobres. E também tudo em seis vezes sem juros. Seis pagamentos sem juros. Olha, vale a pena, viu? Você que quer um móvel sob medida, personalizado, dê um pulinho aqui na Pirinaicos Móveis. A promoção deles é até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8h às 5h, sábado, das 9h às 5h, na rua Doutor Nogueira Martins, 287, que fica no bairro da Saúde e o telefone. 5-5-8-5-14-4-5. Pirinaicos Móveis. Vem. Vem pra cá.